A gente tem falado todo dia aqui sobre a dengue e a gente precisa combater, assim como combater o mosquito causador, o Aedes aegypti. Esse combate continua. Uma série de ações estão sendo colocadas em prática pelo governo, incluindo o apoio do Exército Brasileiro. É o que você vê agora na reportagem. Os números da dengue no Brasil cresceram e a situação preocupa. Somente em janeiro, mais de 120 mil prováveis casos da doença foram notificados pelo Ministério da Saúde. Distrito Federal, Acre e Minas Gerais lideram no número de infecções a cada 100 mil habitantes. A capital federal concentra a maior incidência, dez vezes a média do país e um terço do total de 2023. Aqui no Distrito Federal, que está em estado de emergência, a dengue é tratada como guerra. Exército e agentes de saúde se uniram no combate ao mosquito Aedes aegypti. São ações como visitas às casas e terrenos, além de atendimento médico às regiões mais afetadas pela doença. Um contingente de 300 militares entrará em campo para ajudar no atendimento a pacientes infectados e na operação dos veículos que aplicam o ultra baixo volume, também conhecido como fumacê, um defensivo que mata as larvas do mosquito. Hoje, a ministra da Saúde visitou uma das regiões atingidas pelo surto da dengue. Em Ceilândia, Nízia Trindade foi a tenda de atendimento para casos suspeitos da dengue. A ministra disse que o SUS tem condições de cuidar dos pacientes com dengue e afirmou que o Brasil terá 6 milhões de doses da vacina contra a doença este ano.